Fabiano, mas como é, tu veio do Pernambuco, desceu pro Ceará, foi no Maranhão, foi em Teresina e veio pelo Irmão, como é esse negócio aí? Pois é, rapaz, fizeram samba do Crioulo 2, domingo, eu esse Maranhão aí, eu não sei onde arranjaram não, eu fui visitar já o Maranhão, Timão, mas eu nunca morei no Maranhão, né, eu morei em Pernambuco, aos 7 anos de idade, meu pai trabalhava em Fortaleza, nós se mudamos, e a família, né, a criança tem que acompanhar, aos 18, eu vim para o Piauí tomar conta do escritório do meu pai, que ia fechar, eu não, pai, eu quero ir pra lá, e topei esse desafio, estou aqui até hoje, mas o Maranhão... No caso, teu pai mexia nesse mesmo ramo teu aí já? Sim, sim, ele tem um escritório aqui, e ia fechar por conta de pessoas que não estavam dando muito certo, e eu decidi fazer esse desafio, aliás, eu sonhei, eu falei ao meu pai na primeira vez que eu vim, que, como aqueles sonhos, né, eu passando pela ponte da frente Serafim, na primeira vez que eu passei pela ponte, no pai, eu já passei por aqui uma vez, é uma coisa, assim, impressionante. É o Deja Vu, né, que chama Deja Vu, seu nome, né? É, até hoje estou aqui, estou muito feliz, ou seja, eu tenho mais tempo no Piauí, do que na minha terra natal em Pernambuco, eu fiquei só até os 7 anos. Que é o Jaboatão. Mais 11 anos de Jaboatão dos Guararapes, fiquei 11 anos em Fortaleza, e estou há 31 anos no Piauí, e esse ano, em dezembro, eu faço 50 anos, ou seja, tenho 32 anos de vida no estado do Piauí. Quem te trouxe para o Lesbão foi o Raimundo José. Foi, a história do Raimundo José, meu amigo, gosto muito dele, Dona Naí, a Socorro, foi o seguinte, estava em festejo de Lesbão Veloso, e um amigo do Raimundo José, Petrônio Júnior, que estava aqui nos festejos, estava nos festejos de Lesbão Veloso. Aí eu estava com um colega nosso, Josiel, que ele tem o apelido de Pimba, eu estava na Puticabana nesse dia. Aí a gente, Josiel, Fabiano, vamos para o Leibão Veloso, Petrônio está lá, e eu na época, o cara novo, né, tem coragem, eu na época com meus 20 anos de idade, 21 anos, aí eu tinha Scott Robbins, eu bora, vou pegar as coisas lá em casa, eu sei, Cícero, que eu saí com as 8 horas de Terezinha, nunca tinha ido para o Leibão Veloso, cheguei umas 10 horas, sem saber onde era a casa do Raimundo José, e perguntando, olha para onde é a casa do Raimundo José, nem o conhecia, e ele me tratou muito bem, me recebeu muito bem, fiquei na casa dele, ou seja, uma aventura que você nem imagina, e depois dessa ida, eu me apaixonei pela cidade, e não deixei mais de ir, então a história é essa, quem me acolheu pela primeira vez em Elas Mão Veloso, foi Raimundo José e sua família, e eu agradeço demais, coração, às vezes a gente tem umas disputas políticas, a gente conversando, mas nada vai superar a nossa amizade, a gente sabe que as amizades, elas duram para sempre, as amizades verdadeiras, agora, é aquela coisa, a verdade quando é dita até para um amigo, e você convive com ele, ele não gosta, mas os verdadeiros amigos falam a verdade dos amigos, então, por isso que eu não me chateio com nada em relação a críticas que as pessoas fazem, até porque sou acostumado já com isso, eu fui goleiro de futsal, e os nomes que eu levava, os mais diversos, inclusive ofensas à minha querida mãe, então, são coisas que eu já me acostumei com isso, e nada disso vai me afetar, nem me abalar.